Olá estudantes, oitavo ano. Nesse vídeo vamos falar sobre regimento escolar. Acompanhem comigo. Bom, regras de convivência são importantes, não é mesmo? Ou é fácil conviver com as pessoas? Imagina se nós não tivéssemos regras, como é que as pessoas seriam, né? Mesmo com regras, muitas pessoas acabam ofendendo umas às outras, né? Acabam fazendo coisas erradas, né? E as regras, elas estão aqui, então, para disciplinar, de certo modo, as nossas ações, os nossos comportamentos, tá bom? Vamos falar, então, sobre regras de convivência. Em nossa sociedade, né? Essa cultura da proibição, no geral, tem a ver com a necessidade de organizar a vida coletiva e em público, pois cada pessoa entende e se comporta de uma maneira em seu ambiente privado, entre familiares e pessoas próximas. Em espaços coletivos, não é assim tão fácil. É preciso estabelecer regras gerais e também limites. Bom, então, quando nós estamos em família, nós estamos com pessoas conhecidas. Às vezes, nós temos certa intimidade para algumas ações, né? Agora, quando as pessoas são desconhecidas, nós não podemos ter, por exemplo, certas liberdades, né? Porque aí fica fora da regra, tá bom? Então, nós temos que conviver de acordo com os ambientes, né? Na igreja, de uma forma, tem suas regras, na escola tem as suas, em casa, né? Em todo lugar, no trabalho dos pais, né? Enfim, precisamos obedecer as regras. Iniciando, então, aqui a conversa, né? Você concorda que atos proibitivos ou proibições são necessárias? Por quê? Por que nós devemos ter essas proibições? Será que a sociedade funcionaria se tudo fosse permitido às pessoas? Não tivesse nenhuma regra que proibisse? Imagina eu, ah, eu preciso de um videogame novo, vou lá na loja, busco e não pago, né? Não dá para acontecer isso, né? Até porque existem pessoas que dependem, né? Daquele trabalho, daquela venda para sobreviverem. Então, não é assim tão simples, né? Mas se não existisse regras, as pessoas poderiam agir dessa forma, né? Então, precisamos da regra, né? Assim, nós fazemos as coisas corretas. Por exemplo, aqui tem uma imagem, né? Proibido animais naquele ambiente. Então, tem ambientes ali, por exemplo, algumas lojas, tem lá uma plaquinha, né? Que não é permitido entrar com animais. Às vezes as pessoas levam o cachorrinho para passear, né? Dentro do carro. Aí vai lá no posto de combustíveis, por exemplo, né? E aí acaba querendo entrar com o cachorrinho e não é permitido, tá? Bom, em sociedade vigie, né? Então, veja o que o provérbio nos diz. Quando estiver consigo, vigie seus pensamentos. Em família, sua tolerância. Em sociedade, sua língua. Nós não podemos falar tudo aquilo que nós queremos. Nós devemos pensar, refletir. Porque depois que eu digo algo, aquilo não retorna mais para a minha boca, né? Eu já ofendi, já humilhei, já fui preconceituoso, já cometi bullying. E aí está muito ruim, né? Muito errado. Então, mesmo que eu peça desculpas, isso não volta atrás, né? Já está feito, tá? Então, em caso não consiga vigiar, poderá sofrer sanções, punições. Não é mesmo, né? Sempre que nós fazemos coisas erradas, nós estamos ali passíveis de punição. Bom, na escola fica proibido. Na escola também nós temos proibições, né? Porque se não tiver, as aulas não funcionam. Tem as normas, tem as fichas de advertência, né? Tem toda uma comunicação ali que ajuda ali a escola a desenvolver o seu trabalho. Então, nós temos um documento na escola que normatiza tudo isso. Direitos, deveres, responsabilidades. Que é o ambiente escolar. Mas o que é proibido na escola? Vamos ver um exemplo aqui? É? Então, olha lá. É proibido ao aluno utilizar em salas de aula ou demais locais de aprendizado escolar equipamentos eletrônicos, como telefones, celulares, pagers, jogos portátil, tocadores de música ou outros dispositivos de comunicação e entretenimento que perturbe o ambiente escolar. Ou prejudiquem o aprendizado ressalvado ou uso para finalidades pedagógicas. Então, você tem que saber utilizar, né? A ferramenta, né? É útil? É. Mas, no momento certo, somente quando o professor permitir. E outra série de regras aqui que nós podemos acompanhar. Temos direitos, né? Dos alunos também, né? Então, direitos receber informações sobre as aulas, programas disponíveis, oportunidades de participar de projetos, receber o boletim e assim segue. E deveres, né? Deveres devem também ser seguidos. Responsabilidades. Compartilhar com a direção informações sobre questões que possam colocar em risco a saúde, segurança, bem-estar da comunidade escolar, etc. Tá bom? Então, nesse vídeo falamos sobre regimentos escolares. Espero que vocês tenham gostado. Até breve. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho